Opa galera, aqui é a NandaPlay com o mapa de apocalipse zumbi e a textura de The Extremely Night. Totalmente doidão aqui. E tô ali com o meu amigão aí, é X... é só... fala aí o seu nome aí. Espectro Boss. Isso, que logo terá um canal também. E tão vendo aqui ó, uns zumbis cabeçudos carnicentos aqui ó, tá parecendo que a gente tá no... Resident Evil. Que horror! Totalmente quadrado. E, a gente nunca passou por aqui... Ah, e falar nisso, o mapa e a textura estarão todos na descrição do canal. E vai ser a primeira vez que a gente vai tá passando aqui esse mapa em... Ah, ficou preto. Ah, você passou na minha frente. A gente nunca passou aqui, então vai ser novidades. A única coisa que a gente fez foi pisar nesses quadradinhos aqui, que é as placas de pressão. Então, eu de um lado e o... X... S... Nossa, tô gaguejando. Espectro Boss. Espectro Boss. E abrimos essa porta. Então, simbora galera, que tem algumas coisas importantes falando. Então, o que terá atrás daquela outra porta é mistério. Mistério que a gente vai descobrir juntos. O que que é isso aqui? Dificuldade normal ou hard? Vamos normal primeiro. Aí depois a gente pode fazer o hard, se o pessoal gostar. Vamos lá, hein? Ai, apertando o botão errado. Let's go! You are now playing in model normal. Missão 1. Olha, livros de missão. Hum... Vou pegar um. E aqui tem... Medical Pack. Vou pegar... É, tem alimentos e... Vou pegar as três maçãs. O que é Med Pack? Será que deve recuperar mais, né? E tem uma maçã. Maçã e Med Pack. Ah... Nossa, tem um taco! Uou! Aqui! Isso é espada, é? Ó, ó, deve ser. Ó, é um taco. Vou... Que é isso? Que que é isso? Listen up, kids. We... John! A gente não tem muito tempo. Ó, pega aí. Pega o restante que tá aí. Deixa eu ver. Se é livro de missão, como é que ele... Ah, tá. Calma aí. Então a gente vai ter que achar Bill. E lá na torre... Bem alta, achar esse tal de Rick aí, que eu não sei quem que é. Isso aqui seria... Então dá pra jogar de três. Legal. Sabia, não. Mas, vamos lá. Dar umas raquetadas. Fazer um beisebol com cabeça de zumbi. É. A gente vai brincar até. Ah! Eu tenho um aqui, ó. Ai, meu Deus. Que bicho feio. Pô. A gente tem que matar eles? Acho que não, né? Ixi, olha lá. Os zumbis querendo passar na porta. Os carnes sendo os cabeçudos malditos. Malditos, malditos. Cadê, cadê? O que a gente tem que fazer aqui, hein? Nossa, eu tô me sentindo em Resident Evil mesmo. Nossa. Eu tô me sentindo. Eu tô sentindo. Esse aqui precisava ir no dentista. Ai, ai, abriu ali, ó. Abriu. Mata, mata, mata. Mata. Morre, 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 morre. Ferioso. Eu tô com medo de bater em você. Tem outro aqui? Ah. Oh, isso aqui não é... Ah, isso aqui dá pra trocar, ó. Carne podre. É um aldeão isso aqui. Legal. Filé. Então a gente pode voltar aqui qualquer coisa. Olha, tem uns espingalhas aqui, não sei o nome. Ixi. Nossa, que lugar massa. Olha aqui. Muito show. Onde? Oh, cadê você? Fica junto. Estou aqui. Aonde? Ah. Ou a gente sobe aqui. Vamos ver o que tem primeiro aqui na escada. Olha, tem como fazer poção aqui. Oh. Pega aqui, ó. Flecha. Ah, aqui a arminha. Arminha. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Eu peguei já? Então me dá as flechas. Porque você não tem... Não tem pra você... Deixa eu ver aqui. O arco. O arco que seria... A arma. Tá vendo aqui, ó. Eu vou atirar em todo mundo. O que é isso aqui? Parece uma tela de um computador. Pois é. Estranha. Olha só, que massa. Parece que eu vou atirar, ó. Vou atirar em você. Deixa eu ver. Não me mate, não me mate. Uou. Ah, eu apertei alguma coisa. O que vai acontecer? Eu tenho a impressão que isso daqui era pra ser um notebook. Um notebook? Tem como subir aqui, não tem? Ah, não tem. Tem, não. Só se for por aqui. Não, não tem, não. Não, nem aqui tá. Então tem que ser lá por baixo mesmo. Bom. Parece que é um lugar científico. Nossa, muito legal essa textura aqui. Uh, eu tô... Eu tô desperdiçando minhas flechas. Tentando abrir aqui, pensando que é a porta. Mas o que que é isso aqui em cima? Hum. Deve ser aquele negocinho de fazer poção. Vem pra cá. Ah, certo. Nossa, eu queria... É mais zumbia. Eu queria ter mais carne pola pra poder pegar uns filé. Hum, uma delícia. São três pra trocar. Uou. Deixa eu ver quantos zumbis tem aqui. Ah, não dá pra ver. Deixa eu ver. Por aqui. Tem vários. Nossa. Dá pra gente matar, será? Porque a gente pode abrir essa porta. Sim. Vai, abre aí que eu tô preparada. Lá vai, hein. Tá, vai. Vai, morre, 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 morre. Morre os zumbis cabeçudos. Olha aquele ali com olho branco, tá possuído. Que horror. Eu não consigo ver direito. Mota aqui atrás, mota aqui atrás. Ai. Eu tô com medo de bater em você. Ai, minha cabeça. Olha, eu peguei alguma coisa. Ah. Opa. Opa. O que é isso aqui? É carne seca? É carne podre. Ah. Enlatada. Carne podre enlatada pra gente trocar lá com o cara aqui. Opa, dá pra trocar por dois. Deixa eu ver. Eu tenho três aqui. Toma aqui pra você trocar. Tenho seis. Pode deixar. Seis? Ótimo. E a gente vai precisar dessas carnes pra gente sobreviver. Vamos ver o que tem aqui. Sim, eu também tenho seis maçãs aqui. Nossa, que show esse mapa. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Medicamentos. Tem um negócio que eu nem sei o que é isso. Nossa, muito massa. Mais zumbi aqui. Cadê? Aqui, ó. Ele entrou lá dentro da casa. Nossa, tem até escadinha aqui. Ah! Tem um monte de zumbis aqui. Aonde? Oh. Ixi, nossa. Aqui tem... Ah! Meu Deus. A gente tem que achar... Reconceive. Me ajuda aqui. Cadê você? Resident Evil. Reconceive. Eu tô me sentindo aqui mesmo. Nossa. Tem muitos lugares pra gente ir. A gente tem que... O que a gente faz primeiro? Aqui dentro a gente já veio? Dá pra gente pegar, mas... Volta aqui, ó. Ah! Tem dois zumbis aqui encarando... O... Como é que é o nome dele? Eu não estou vendo você. Eu tô dentro da casa. Aquela casa que a gente iniciou. Ah, certo. Tem dois zumbis aqui encarando... O aldeão. Peguei quatro pratos. Se tiver como pegar mais... Opa! De onde saiu esse bicho? Eu falei que tinha dois, eu matei um, o outro ficou ali em cima, olhando o aldeão. Tadinho do aldeão. Tadinho, precisa de uma plástica. Isso. Vou comer uma fruta pra ver o que acontece. Ótimo. Recuperou dois. Pronto? Vamos lá. Então, primeiro a gente... Pra onde a gente vai? Primeiro pra cá? Que foi onde abriu as portas? Ou a gente vai pro outro lado? Vamos ver aqui primeiro. É. Vai na frente. Eu vou na frente. Porque eu sou o cara. Sem me proteger. Cadê você ver? Uou! Esse lugar aqui é... Ouço monstros, ouço monstros. Tem escadas aqui. Vai que tem... Ai! Ah! Que cara é essa? Você viu isso? Eu sabia que eu ouvia monstros. Tem alguma coisa aqui, ó. Luz. Ah, isso aqui é... Headstone. Tocha de headstone? Aham. Tocha. Eu percebi que tinha alguns cabos nela. Ah! Minha espada ficou aqui dentro. Onde? Meu taco. Taco, volta pra cá. Não! Eu quero o meu taco de volta. Não! Por que que eu apertei? Por que que eu apertei? Agora não pode quebrar. Ele vai ficar no quadro. Eu quero o meu taco de volta. Seu quadro roboaldo. Só ficar atrás de mim. Eu tenho a flecha só. Deixa eu ver aqui embaixo se tem alguma coisa. Bill. Oh, a gente tem que salvar ele. Ele tá... Será que ele tá aqui embaixo? Aqui, aqui em cima. Vamos ver aqui em cima se tem alguma coisa. Tem uma porta aqui embaixo. É... Não, mas... Pera aí. Eu tô aqui em cima só pra ver o que que tem aqui. Não, aqui não tem nada. Beleza. Então vamos descer lá. Eu quero meu taco de volta. Dá pra me voltar pro início e pegar o taco. Dá, né? Mas você se lembra onde está o início? Ah... Aqui. Por aqui. Quer ver? Não. Não! Eu tô perdida! Vamos adiante. Então vamos nessa. Vamos lá. Só ficar atrás de mim. Vamos ver aqui. Eu vi uma porta aqui no canto. Sem baús. Então... O que que é isso aqui? Armadilha? Não, eu que... Ai, ai! Tem um mini, mini, mini! Mini, mini, mini! Tem um mini zumbi cabeçudo. Olha, é um baúzinho. E tem... O que que é isso? Gascan? Oh, yeah! Zumbi cabeçudo caniceto! Dá uma olhada só no taco que tem ali. Eu vou ter que dar umas... Armadas no povo. Tem taco? Ah, que bom! Ah, que é isso? Ah, tem um bicho! Ah, me ajuda aqui! Eita, que que é isso? Mutante! Nossa! Opa! Tem coisa boa aqui. Pegam... Você pegou? Você? Tem um capacete. Capacete? Tem um... Negócio de gás aqui. Eu não sei pra que serve isso. Nem eu. Nossa! É... Nossa! Esse taco aqui é... É taco de beisebol aqui. Bem... Mais chico. Com pregos, sei lá. Tem pregos aqui na cabeça. E eu peguei outra coisa aqui que eu não sei o que que é. String Trip Tringer. Que isso? Vou comer aqui no maçãzinha. Pra recuperar meu sangue porque eu tô quase morrendo aqui. Ótimo, 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 ótimo. Agora sim, tá aparecendo os jogos mortais. Isso. A gente tá aqui nos jogos mortais. Ao mesmo tempo Resident Evil. Jogos Craft Mortais. Craft Mortais. Ah, gente, não tem mais nada aqui embaixo não, né? Não. Era só o baú. Ótimo. Eu gostei de pegar esse taco aqui, ó. Então, vamos ver outra porta que a gente já viu aqui em cima. Tem uns computadores aqui. Não tem nada ainda. Só enfeite. Isso. Nossa, achei muito massa. Olha lá. Tem um negócio ali, ó, indicando. Às vezes a gente tem que ir pra lá. É um sinalizador? Um sinalizador, justamente. Às vezes a gente tem que ir pra lá. Ele tá dentro daquela porta ali? Olha lá o sinalizador ali, ó. Bom, vamos seguir caminho. Pra mim a gente veio por aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu nem lembro mais por onde a gente veio. É, foi por aqui, ó. Certo. Opa! Mais zumbis. Opa! Tão querendo pegar o aldeão ali? Só porque ele é feio, tadinho. Vou pegar outro taco. Yes! Vamos. E agora? E agora? A gente veio por aqui, certo? A gente tava aqui. A gente vai ter que ir por aí agora. Isso. A gente já explorou pro outro lado. A gente fica perdidinho aqui. Fica. Sem mapa não dá, né? Aqui não sobe, aqui não faz nada. Aqui a gente não entrou. Deixa eu ver como é que tá o brilho aqui. Vou ver aqui também. Tá claro. No máximo. Uhum. Clarinho. Aqui pra mim tá escuro. Ó, acho que tem fome de subir aqui, ó. Tem degraus aqui. Parece que não tem nada aqui, não? Não. Nem tem como subir mais. Nossa, vai ser difícil a gente achar. Essa é a primeira missão ainda, hein? Espere aí um pouquinho. Vamos lá, continuando. Pra onde a gente vai? Eu quero que você fique um pouco na frente pra me te ver. Se não, eu me sinto só aqui. Ó, um zumbi aí. Ele não dropou nada. Nada, nada, nada. Chato. É, chatopski. Você tá tendo um barulhinho estranho aí no seu microfone. Meio que parece que uma bomba explodiu o caminho aqui. É. Tem um barulho estranho no seu microfone. Parou? Não. Aí, melhorou. Hum... Vem pra frente. Nossa, muito bonito aqui. Olha lá, tem mais zumbis ali. Tem mais zumbi aqui. Vou matar esse zumbi. Ui! E tem outro ali. Eu tô achando que esse taco aqui deve ser de... Ouro, diamante, não sei o que. Bem melhor que aquele outro taco. Deve ser algum outro tipo de espada. É uma água, né? É. Ai, meu Deus. Isso. Ó, o que que é isso aqui? Ah, tô... Aqui, é pra cá. Pra esquerda. A torre. Então, então, então... Então, Raul, pra esquerda. Vem. Ah, mas tem uma portinha ali? Ó, tem... Tem um zumbi ali, ó. Um, dois... Cabeçudo carnicento. Eita, dá pra ver o cérebro. Que nojo. Ah. Tem uma escadinha aqui. Será que é aí? Ou é pra lá? Vamos ver. Vamos entrar aí pra... Pra explorar. Quem sabe a gente acha alguma coisa legal. Não tem nada aqui, parece? Uou! O que que é aquilo ali na parede? É arma. Aqui, ó. Tem... Mad Pack. É... Poção de cura. Olha! Sniper. Ó, pega um PC. Peguei já. Tem um osso. Ih, o seu microfone ainda tá chiando de novo. Tem um osso aqui. O que que eu vou fazer com o osso? Vamos lá. Nossa. Doidura. Aqui, ó. As escadas. Olha. Aqui, ó. O sinalizador que a gente tinha visto, ó. Isso. Acho que não tem como a gente ir lá, não. Tem uma placa ali. E tem uma porta ali do outro lado. Uai, como que a gente chega lá? Parece que é por aqui. Aqui? Por essa porta aqui. Aqui. Beleza. É mesmo, tá falando aqui, ó. Deve ser essa porta. Mas como é que a gente... Botão. Ah, ó o botão. Ah, o que que é isso? Já... Eita. Uh, não. O que que vai acontecer aqui? Ai, agora tô com medo. Ai, 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 ai. Atira, atira. Socorro, socorro. Matar, matar vocês. Matar esses zumbis. Cabeçudos. Só que eu... Vai, cadê o... 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 Ah! Ai, meu Deus. Nossa! Hum, que que é isso? Eu morrer, eu morrer, eu morrer. Não morre, não. Sobe nas escadas. Onde a gente vai subir? Vem pra... Pra porto, sei lá. Vai pra algum lugar. Sai da minha frente. Não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não! E agora? Ah, a gente nasceu no mesmo lugar. Bate, 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 bate. Gente do céu! Como é que eu saio daqui? E aquele gás? Ah! O que que é aquele gás? Não sei. Você voltou pro mesmo lugar? Voltei, voltei. É, mas eu já tô morrendo. Meu Deus do céu! Quanto zumbi! Que é isso? Tá achando que eu sou o Superman? Nossa! Como é que... Oh, todos os zumbis estão em trás de você. Tão me achando... Não? Mata zumbis, cabeçudo, escaricetas. Ou... A gente tinha que sair daqui, não? Ou a gente entrou num lugar apocalipse. Eu vou matar esses zumbis aqui, ó. Te ajudar. E eles começam a vir... Eles estão seguindo você e eu tô matando todos por trás. É, então, eles estão seguindo você e aí eu começo a bater também. Matar. Ah, tem um com espada aqui. Nossa! Morreu! Nossa, faltam alguns. Ah! Mas o que que é aquele carinha ali? Eu bati em você achando que era um zumbi. Esse aqui deve ser aquele... Como é que é o nome? E tem outro ali em cima? Que feio que é aquele ali! Vou dar uma... Vou atirar nele. Ai, tem um zumbi aqui, Mi. Parece que não para de nascer. Você vai morrer. Ô, cadê você? Você vai morrer aí. Ô, põe... Hã? Ó, outro aqui, outro aqui. Olha ele atrás de você. Ó, mas como é que a gente sai daqui agora? Só é parecer zumbi assim? Tô tentando achar algum lugar pra gente sair. Abre a porta, socorro! Abre a porta! Deve ter spawn de zumbi aqui. Ah, aqui, ó. Tem uma porta aqui. Vamos, 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 vamos. Ela abriu. Ah! Clica pra start o gelador. Gás. Ah, eu tenho que apertar aqui e você aperta do outro lado. Vai. Aperta aí desse lado. E eu aperto aqui. É o botão, o botão. Abriu alguma coisa? Nossa, pera aí. Bom, e agora, hein? Como é que a gente vai passar por aqui? Clicar pra ligar o gelador. Vamos ver, vamos apertar o botão ao mesmo tempo. Isso. Dois, três e... Vai! Ah, deu. Tenta de novo. De novo, de novo. Dois, três e... Já! Tá quase. Vai lá, de novo. Opa! Uai! Uai! E eu? Por que que eu fiquei? Você ficou? Fiquei! Ah! Meu Deus! Ah! Uai, olha você ali. Pra onde você foi? Você voltou? Como você voltou? Eu não tô entendendo mais nada. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai. Fica onde você tava. De novo, vai de novo. Vai, o que que é isso aqui? Cadê a placa? Sumiu? Isso aqui não tava aqui, não. Não. Vamos lá, aperta de novo lá do outro lado. Quando eu falar, já, hein? Não, pera aí. Dois, três e... Já! De novo. Três e... Já! Não, Nanda. Acho que já funcionou. Tá, mas e aí? Mas você parou aonde? E o que você faz? Você foi pra onde? Eu tava aqui. Tá, mas você sumiu daqui? Aí, eu já não sei. Acredito que... Bem... Eu acho que o nosso destino não é aqui mesmo. Não, mas é aqui. Era só apertar o botão. Será? Peraí. Deve ter aberto alguma outra coisa por aí. Será que será? Mas, pra mim, você tinha desaparecido. Vai que você foi pra lua e voltou. Deve ter sido. A lua tá bem ali, ó. Então. Bom. É. Vamos lá. Pra outro lugar. Vamos fuçar. Ah, aqui, ó. Tem coisa nova aqui. Esse cara aqui, zumbi? Ô, zumbi feio, hein? Oba, tem mais armas aqui, ó. Opa. Zumbi. Ah, safado. Tô com uma flecha, uma arma encantada. Opa, tem mais. Nossa, tem muita coisa aqui boa. Muita coisa. Ó, vai no aldeão aí. Deixa eu ver. Nossa, 61 carnes fodres. Hum. Eu também tô com muitas carnes fodres. 20 filés agora. Eu peguei isso aqui, ó. Pega aqui pra você, ó. Onde? Opa. Eu já tô com duas aqui. Já? Eu tava com duas também. Agora eu peguei uma encantada. Olha aqui. Interessante. Vou comer aqui. Olha aqui, olhando o relógio, são meio-dia e 20... Bom, eu não sei se é ao contrário, se é 4 horas ou se é... Tá. Vamos. Quer dizer que deu certo, então. Sim. Pra onde vamos agora? Aí que tá, né? A missão. A gente tem que... Cadê? Ih, cadê a missão? Você tá com um caderno de missão aí? Não, quando morreu, não sumiu. Eu sei que tinha que achar um tal de... John? Rai. Aqui, ó. Missão 2. Missão 2? Apareceu aí? Aqui. Não se esqueça de contribuir com joinha mais favorito. Se inscreva no meu canal à esquerda. E assista o último vídeo. Fui! Fui!